Agora, tem um negócio aqui que eu preciso dar a opinião dos senhores pra gente entender algumas coisas sobre isso aqui. Já não é de hoje que existem rumores que a Playstation vai lançar um novo Playstation no que vem, que seria uma versão com leitor de disco externo. Eu vou ler aqui e vamos lá. Segundo o Tom Henderson, que vaza um monte de coisa, a ideia da Sony é trazer um console para o mercado que seja mais barato e sem leitor de disco físico, com a opção do cliente comprar acessório, se ele assim desejar. Claro que seria um movimento ousado da Sony, mas justo porque é o mercado atual. A empresa conseguirá fabricar apenas um modelo de console, onde ele teria seu preço reduzido e sendo mais eficiente com a gestão dos recursos e componentes usados à fabricação. Tom Henderson afirmou que mesmo sem palavra final da Sony, o novo modelo do Playstation 5 será lançado em 2023. Então eu vou dizer o que eu entendi disso aqui, porque você pode perguntar, ué, mas o Playstation 5 já tem um modelo sem leitor. O que parece é que a Sony vai substituir os dois modelos que ela tem hoje por esse e seria mais barato. É isso? Porque não faz sentido manter esses três, né? Não, não faria sentido. Você lembra que um tempo atrás o mesmo Tom Henderson... Mas teria... Desculpe, eu posso ter... É estranho, né? Não tem... É... Eles vão mudar a arquitetura do console? Não, a arquitetura vai ser igual. A arquitetura é igual, né? A arquitetura é igual, né? Isso, isso. E vai ter tipo um... Nada? Eles vão mudar nada da arquitetura? Não. Pra deixar mais barato? É. Pode ser um slim, né? Não vai ser um slim. Não é isso? Não é isso. O que eles tinham falado... Mesmo o Tom Henderson havia falado um tempo atrás que a Sony faria um acessório que seria o leitor de disco removível pra você colocar, tipo, na USB-C. Você espeta na USB-C um leitorzinho. Lembra que antigamente vendia isso? Um leitor externo que você coloca os discos... No PC vendia, né? O CD-Rum. Vendia. A bandeja à parte. É a bandeja à parte. Que doidinho. Tipo um HD externo. É, mas o negócio é que não faz sentido você ter esse e ter os outros. Então eu acho que eles estão querendo resolver o problema de logística deles fazendo isso. E... Você acha que ele vai matar os outros? Eu acho que vai matar os outros. Porque senão não faz sentido ter os três. Então, pera, estão assumindo que erraram? É. Não sei se erraram, mas na época que eles fizeram não sei se era possível, porque com o tempo que vai passar os componentes vão ficando mais baratos. E aí dá pra fazer as coisas e tal. Então, assim, eles... Todos os PlayStation 5, a partir do ano que vem... De novo, isso é especulação, tá, gente? É. Os PlayStation 5, a partir do ano que vem, todos seriam sem leitor de disco. Todos. E você poderia comprar... E quem quiser o disco... Se você quiser botar o disco, você compraria separado. O que faria o console ficar mais barato, aparentemente. Eu acho que a parte de ficar mais barata é importante. Vamos ver o quanto mais barato vai ficar. Mas assim, ele vai ficar mais barato que a versão sem leitor? É. É. Por quê? Porque não teve reajuste ainda de preço do PlayStation 5 desde que ele foi lançado, tá? E já passaram alguns anos, então é comum eles reduzirem os preços porque os componentes ficam mais baratos. Essa crise dos semicondutores... Então mudou uma outra coisa. Aí a crise dos semicondutores está diminuindo. É. As coisas estão voltando ao ritmo de produção normal. Eu já segui com o digital e valeu. É, só que com a opção de... Ah, quer disco? Vende a parte. Sim. Compra a parte, entendeu? É, o leitor. Mas cara, que loucura. É, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Particularmente, eu acho que vai ter versão com o disco existindo. Isso daí eu discordaria do Tom Henders. E a gente acha que fica feio também, né? Não, não. O Tom Henders não falou isso. Sou eu que estou especulando, ok? Ah, tá. De que não vai ter as outras versões mais. Ah, não. É. Mas ele falou lá no Twitter dele, ele falou um monte de coisa. Ele postou uma thread disso. E ele falou, ele deu uma opinião dele. Mas fica feio, não é? Não fica feio? Lógico que fica. Um leitor de disco enfiado no Playstation. Então, obrigatoriamente fica. E já vamos combinar que o Playstation... Eu não sei a opinião de vocês sobre esse console. Eu acho horroroso. O Molden. Nossa, esse console é feio demais. Eu não acho ele feio, mas eu acho ele... Ele é um Molden de Unreal Engine. Ele é ruim de... Ele é desgonçado, acho que tá pra dizer isso. É o setor caiba, né? Ele é um disco de console caiba. Isso aí. Ele é muito ruim pra transportar ele. É, e botar em qualquer lugar. É, porque foi assim... Eu acho ele feio. Não, o Xbox Series X é muito mais compacto, muito melhor. Eu acho ele muito mais bonito. É. É que eu gosto mais de preto. É frescurinha minha, no final. Mas o S eu acho mais bonito. O S é muito bonitinho. Não, o S eu já acho... É? A caixa de som? A caixa de som? O negócio assim? É, eu acho o Series X mais componente. O Series X seria bonito, cara. Ele é legal. Ele é uma torrezinha, cara. É, uma torre. Eu gosto do grill. É uma concepção completamente vertical. Completamente vertical. Mas agora... Eu queria muito o frigobar do Xbox. Essa minha frescura de corzinha dá pra mudar, que eles estão mudando a capa do console agora. Então, vendendo preto e... Coloridinhos, né? É, os faceplains. Ah, é. Você pode trocar. Vocês viram o precinho dessas faceplains? Não, quanto? 350 reais. Sabe quem escreveu? A Thaís. Duas plaquinhas. 350 reais a plaquinha. A Thaís que escreveu. A Thaís que escreveu. É o preço do jogo, irmão. Vai comprar o jogo e botar coloridinho. É melhor você desencaixar a sua, meter o spray e colocar de volta. Não, tem aquela marca, D-Brand, que eles fazem skins pra celular, pra laptop. É muito mais barato. E você compra uma skin, é um sticker. É. E aí... Desculpa atrapalhar os negócios, mas é bem melhor. 10 dólares, 15 dólares. Pô. Aí vem, você só cola direitinho e fica. E é um sticker que parece uma pintura. Não, é foda. É perfeito o sticker. Não, e tem várias cores. Não tem... Quando eu vejo esse preço, eu falei, não é possível, cara. Pô, essas são dois pedaços de plástico, cara. Peraí. Não, é... Parece coisa da Apple, isso, né? Parece coisa da Apple. Cara, eles devem gastar 1 dólar. Pois é. É possível vocês saem. 5 dólar. Não, devem gastar muito... Cara, eles não mudam a tinta da impressora. É isso que eles fazem. Eles devem gastar muito pouco num pedaço de plástico desse, cara. Muito pouco. É tipo uma taxa de lucro de 1000%. É, uma parada insana. Porque se você gastar 1 dólar pra fazer e vende por 10... Peraí, peraí. Deixa eu ver o que você tá achando. A Apple tem muitos produtos assim, cara. É. Mas sabe uma coisa que eu vou comprar, inclusive, hoje, que eu sempre quis ter do Playstation, o dockzinho de controle, de botar pra carregar. Ah, esse é legal. Esse é legal. Mas eu não tenho esse também. Esse é legal porque eu tenho 4 controles de Play 5. Um deu Drift. Mas o dock tem de 4? Aí eu comprei um preto. Não, é de 2 o dock. Não, até fica bonito realmente. O branco deu Drift. Adoraria. O branco que veio junto deu Drift. Assim, eu tô vendo aqui, fica bonito realmente, né? Mas, né, quanto é que tá aí? Eu tô, ó... Puta merda, esse cara lá também tá. 54 dólares, tá? É o preço do jogo. Não, a Sony é muito, cara. É o preço do jogo. Cara, que bagulho absurdo, cara. É taxa de lucro de 500. Caralho, que bagulho absurdo, cara. É mil. Mil por cento. Muito mil por cento. 54 dólares, isso aí. É bonito mesmo. Isso aí, é bonito, claro. Bonito. São 5. Você compra e vem numa sacola plástica, assim, ó. Dois negócios de plástico, cara. O pretão, né? O pretão não dá, cara. O pretão é o mais bonito. O pretão, você não acha que devia estar lançado assim, o Playstation? É porque, assim, se a gente comparar, é o que eu tava falando hoje, isso. Eu peguei o controle preto e eu falei, olha que loucura. Todos os controles, exceto o Play 1, eram pretos do Playstation. E aí, quando eles lançam o branco, eu quero preto de novo. Eu comprei o preto de novo. Você tem o controle preto? Eu peguei esse preto aqui. Ele é foscão, né? E o controle do God of War? Esse é maneiro. Maneiro. Mas é, o Tom Henderson, quando ele... Lançaram um controle camuflado. Ah, é. Chegou pra mim o camuflado. É, não vi esse. E tem a plate camuflada também. Mas acho que eu teria o azulzinho também legal. É, esse azul também vai ser legal. Eu tenho esse controle azul. O azulzinho. Esse controle eu tenho. É, eu tenho todos os controles. Eles mandaram pra mim, né? Eu tenho todos os controles. Eu gosto do vermelho. O vermelho você tem? Tem. Eu tenho... Não, todos são bonitos, cara. E sabe por que eu peguei o azul? Porque o meu branco deu drift. Putz. Drift? O controle do Playstation? É, tem o Arma X também, amigo nosso. Deu de tanto que eu fritei de jogar o negócio. Não, mas teve gente que nem jogou muito e deu. É. Mas eles não têm, vocês sentem a técnica que soluciona isso? Também o Dinata, nosso amigo aqui, teve um problema e ele ficou tipo 4 meses pra conseguir trocar o controle. Nossa. Você demora tanto pra vir? Você não vai ficar sem jogar. Mas o Nintendo não tem esse problema também? Tem. Dá muito. Já perdi trocentos Joy-Con já. Joy-Con, né? Pelo menos uns 4 já perdi, tá? É, então. Ridículo. Caralho. Caralho. Caralho pra caralho. O Joy-Con dá, né? O ProControl não. O Pro não cadê o problema, meu. É, o Tom Henderson, quando ele postou essa matéria, ele colocou o link e opinou no Twitter dele assim. Eu acho que no futuro a gente vai ter console só digital. Eu discordaria. Eu acho que não. Eu acho que vai ter opção com disco. Pode ser que disco vai sendo cada vez mais relegado ao segundo plano? Pode. Isso pode acontecer, né? Porque a tendência é que o digital realmente predomine, além do físico. Mas eu acho que sempre vai ter uma opção do físico, cara. Pelo menos uma opção ou um embutido ali. O Fernando Stocco virou mesmo pelo sexto mês e falou só, quero mandar um abraço pra vocês, Dava Mica Cross, De Bruyne, da Amazon. Parei, meu, The Witcher 3 bugado no PC só pra esse Flow Game News. Não sei se é o melhor. Pô, que pena. A galera tendo problema mesmo com o Witcher no PC. Valeu, Fernando. Obrigado. Ô, Fernando. Obrigado, cara. O StarTracma do 5x falou, pelo que entendi, isso será modular e não externo. Igual você troca o HD no Xbox ou adiciona um SSD em um notebook. Ah, tá. Ah, então seria, tipo, interno assim? Você bota... É, tipo, tá nebuloso, né? É nebuloso. Se for interno é mais fora de mão ainda. É, não, mas não foi, assim, não foi anunciado nada, então a gente vai ter que... A gente tá discutindo um rumor aqui.